Cadê a mosca? Olha a mosca, a mosca fugiu! A mosca fugiu, cadê? Olha a mosca! Fugiu a mosca! Ai, que bom a mosca, perto de mim! Ei, garota! Garota! Ah, o que você me recebeu aqui? Hein, menina? Hein, princesa? Vem cá, princesinha, vem! Vem! E aí? E a patinha? Você não mostrou mais a patinha! Ai, não! Não, não come essa aranha com essa mosca! Não come essa mosca! Vou matar ela! Não pode! É uma mosca muito feia, muito grande! Não pode! Só brincar! Só mata ela, tá? Comer não! Comer sem comida! Não é princesa! Hein, princesa Penélope? Ah, a outra! Vai atrás da mosca! Cadê a mosca? A mosca fugiu! A mosca fugiu! Né? É que infeliz Natal, mamãe! Fugiu a moça! Essa cara de ursinha! Hein, ursinha! Cadê a patinha? Hum? Mostra a patinha! Mostra! Mostra a patinha! Eu já não quero uma sapatinha aqui! Agora eu quero a mosca! Eu já vi onde está a mosca, né? Tu é esperta! Tu é esperta! É pra calemba, minha! Essa ursinha! Hein, ursinha! É uma cara mais linda! Olha só caro! Olha só caro! Olha só caro! Olha só a mosca! Olha só caro! Feliz Natal! Feliz Natal! Hein? Feliz Natal!